Fala massa atleticana, tudo tranquilo? Vamos às notícias do nosso Atlético Mineiro. Mas antes de iniciar, deixe o seu like, inscreva-se e ative as notificações para receber novos vídeos. Aqui no canal Sempre Atlético Mineiro você acompanha todas as novas notícias do Atlético todos os dias. Presidente do Atlético Mineiro manda recado para três jogadores do clube. O Atlético negocia a renovação com mais três jogadores do elenco. Desde o final da última temporada, o Atlético tinha como grande objetivo manter seus principais jogadores para 2022. A princípio, há êxito já que não houve nenhuma grande perda no elenco. Júnior Alonso, vendido para a Rússia, retornou ao clube após conflitos no leite europeu. Apesar disso, há também a necessidade de resolver o futuro daqueles que estão no último ano de contrato. O zagueiro Igor Rabelo, o lateral-direito Mariano e o atacante Eduardo Vagas possuem vínculo com o Atlético até dezembro. Ciente do monitoramento de outras equipes, a direção do Galo já iniciou as negociações com o trio. Em entrevista à rádio Itatiaia, o presidente do Atlético, Sérgio Coelho demonstrou certa confiança na extensão dos contratos. Segundo ele, Igor Rabelo, Mariano e Vagas só não ficam se não quiserem. Isso faz parte de um planejamento. Todos estes jogadores ainda têm contrato até o final do ano. Tentamos resolver com bastante antecedência para não termos problemas lá na frente. Todos esses jogadores que faltam para terem seus contratos renovados só não ficam se não quiserem. O Atlético tem interesse da renovação, desde que sejam valores que possamos pagar, disse Coelho. Nosso interesse é muito grande. O Rodrigo Caetano é muito competente e trabalha de uma forma que todos os empresários e jogadores gostam. Tem uma facilidade imensa para fazer negociações e acredito que fará estas renovações com muito sucesso, completa. Deixe aqui nos comentários a sua opinião sobre isso. Deixe um like e inscreva-se no canal para receber todas as últimas notícias do Galo.